Olá, senhoras e senhores, o meu nome é Josão e eu tenho um comunicado muito importante e muito sério a fazer, que no caso é... Não aguento mais ficar em casa! Mano, como vocês todos estão sabendo, cansado de saber, na verdade, eu imagino... A gente tá aconselhado a ficar em casa. É o certo a se fazer. Bom, pelo menos todo mundo fala que é isso, porque eu também já não sei mais nada, eu já tô ficando doido. A gente já tá no dia 45 e eu já tô tipo, mano, o que eu tô fazendo na minha vida? Eu existo de verdade? Será que o futebol não vai voltar nunca mais? E como a gente tá nessa de quarentena, eu comecei a pensar o que eu poderia fazer pra tentar, pelo menos, me distrair um pouco. Tem muita gente ainda que ainda tem, sei lá, irmão, primo, um monte de gente que mora perto, às vezes dentro de casa, e aí fica mais legal. Mas eu não, véi, eu tô sozinho nessa aqui, tipo, minha mãe e meu pai só. Mas aí fica meio no tédio, tá ligado? Então hoje eu pensei em dormir fora de casa. Ué, mas você não pode dormir fora de casa. Ok, ok, eu sei, eu não vou meter o louco. Eu lembrei de um bagulho que foi moda um tempo atrás, que era ficar passando 24 horas em qualquer lugar. E uma coisa que eu sempre quis fazer na época era passar 24 horas dentro de um carro, só pra ver como que era a experiência. Só que tem um pequeno probleminha que não deixou eu fazer esse vídeo na época, que é, eu não tinha carro. Aquela questão de ser pobre, é complicado, vocês estão ligados como é que é isso? Só que eu não sei se vocês estão sabendo agora, é um negócio muito doideiro. Agora eu tenho. Ah, moleque, vai Brasil, pega nóis. Ó o novo Ayrton Senna aí, moleque. Ah, mas se bem que o Ayrton Senna morreu dirigindo, né? É, esquece, deixa quieto isso aí. Ah, pelo amor de Deus, eu não vou nem falar nada, não vou nem falar nada. Mas então, basicamente, o que eu pensei pra esse vídeo é isso. Por que eu não faço um vídeo passando 24 horas dentro do carro, e aí eu tento me divertir lá da melhor forma possível. Vou tentar, sei lá, baixar um filme pra assistir lá naquela telinha que o carro tem, vou ver se dá pra dormir de boa lá dentro, apesar de eu ser muito grande, tá ligado? Eu sou meio alto. E levar umas coisas pra comer, porque comer é legal, sei lá, eu não gosto de ficar sem comer, dá um bagulho que é meio chato, que é, como é que chama? Fome. Só tem um pequeno probleminha que eu tenho que resolver naquele carro antes de eu passar 24 horas dentro dele, que é, ele tá um pouquinho sujo. Pouca coisa, não, quer ver? É pouca coisa. É, vem cá, vou te mostrar. Aí, ó, tá vendo aqui, ó? Nem tá tão sujo, tá vendo? Meu Deus do céu, olha isso. Dá pra escrever nele. Olha os barros escorridos. Bom, eu não tenho nada a ver com isso, tava limpinho ontem. Tava limpinho. Se você olhar aqui dentro dele também, ó, você vê que o tapete já mostra aqui que parece que eu fui bom hoje. Correu uma corrida de rali, tá ligado? Até o painel do bicho taque a sua poeira. Não, sem chance, pra ficar aqui dentro eu tenho que dar uma limpada nesse aqui, senão vai até mais tacar minha rinite. Eu acho que eu vou ter que dar uma limpada, nem que seja rapidinha, só jogar uma água aqui nele, só pra ele dar uma melhorada e limpar um pouco a parte interna. Porque tá muito ruim, velho. Eu não sei se rola isso com todo mundo, mas pelo menos eu, eu gosto de lavar o carro. Tipo assim, se eu tiver que lavar minha casa, sabe? Lá em casa, lá, tiver que lavar banheiro, vaso... Aí eu não tô muito afim, não. Mas o meu carro eu mal gosto de lavar, às vezes eu fico até evitando também, tá ligado? Pra não ficar lavando à toa. Eu basicamente mal tô saindo. E agora eu vou me divertir aqui limpando rapidinho e vamos tentar fazer isso aí. E eu vou começar a contar as 24 horas, a partir do momento que ele estiver todo limpo, eu entrar pra dentro dele, fechar a porta e aí pronto. Já vou tá com tudo, com as comidas, com tudo que eu tenho que trazer. Aí vão começar a contar 24 horas e eu só saio no outro dia. Quero ver pra passar a noite aqui. Ah, mas é menos desconfortável do que aquela vez que eu dormi no meu quintal. Aqui pelo menos é fechado e não vou morrer com os bichos do meu lado. Eu espero. Mas vamos lá jogar uma água nisso aqui e dar uma limpada. Simbora. Opa, peraí, peraí, peraí. Deu um arco-íris. Eu fui lavar um carro e deu um arco-íris ali. Caralho, eu sou muito brabo. Bom, depois disso eu terminei de lavar ele rapidinho. Bem rapidinho mesmo, porque eu tava com preguiça. Aí eu guardei o carro de novo e agora finalmente vai começar o bagulho. Beleza, então chegamos e agora finalmente vai começar o desafio. Eu só não sei o que fazer. Você pode ver aqui no painel do carro que agora são, foca, 2h21 da tarde. Ou seja, eu só vou poder sair daqui 2h21 da tarde de amanhã. Nossa, isso vai demorar. Pelo menos agora aqui o carro tá bem limpinho. A mochila tá aqui com tudo que eu preciso. E então é isso. O que que eu faço agora? Eu acho que pra começar eu poderia começar dirigindo o carro. Então eu vou fazer altas manobras aqui chamada eu vou pra frente e vou pra trás. É o que tem pra fazer, mano. Não tem muita coisa. Use cinto de segurança. Mas eu não vou usar porque eu sou vida louca. Nossa, tá vendo que passeio foda? Quase uma volta ao mundo, meu Deus do céu. Agora a gente faz o que? Vai pra trás. Pô, o negócio é o seguinte. Você vê que o motorista é bom? Quando ele tá andando 20cm pra trás e pra frente ele consegue fazer isso aqui, ó. Eu acho que deu ruim. Talvez eu tenha dado uma leve esbarradinha no portão? Talvez, talvez. Mas isso acontece, gente. Olha lá o carro chegando pra frente. Eu tenho essa telinha aqui que eu acho que vai salvar a noite. Eu vou deixar pra mexer nisso de noite. Que eu vou tentar pelo pendrive que coloca aqui, ó. Olha lá. Aqui tem uma entrada pra pendrive aqui dentro aqui. O bagulho é tudo escondido, viado. Vou deixar aqui de novo. Eu tenho quase certeza que o pendrive que eu trouxe eu consigo reproduzir, tipo, vídeo e filme aqui. Depois eu vou testar isso. Se não der, também ferrou. Porque é o único entretenimento de verdade que eu tô pensando aqui pra hoje. Bom, eu preciso testar como que vai ser a mobilidade aqui dentro. Então, eu não posso sair pro lado de fora. Então, se eu quiser ir lá pra trás, nos bancos de trás, que é mais largo, eu vou ter que passar por aqui dentro mesmo. Então, deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Agora que eu tô reparando numa coisa aqui. Eu lavei o carro tão bem, mas tão bem, que ainda tá dando pra ver a marca do sujo ali atrás no vidro com o meu dedo. Meu Deus do céu. Bom, vocês nem tão me vendo porque tá bem escuro aqui atrás, mas aqui pelo menos é espaçoso. E tem uma garrafa de óleo de carro. Aceito? Bom, então é isso. Eu acabei de chegar. Eu vou esperar um tempo aqui, mexer no celular. É o que a gente tem pra hoje. Daqui a pouco eu vou comer e esperar anoitecer e depois tentar colocar um filme ali. Será que vai rodar? Eu espero muito que sim. Inclusive, agora tá tocando música, só que tá baixinho. Quer ver? Ó, vamos aumentar isso aqui, ó. Nossa, eu danço muito bem, né? Fala sério. É impressionante. Abaixa isso aqui pra não dar copyright, senão daqui a pouco caga na minha monetização do vídeo. Deixa eu tentar voltar aqui pro banco da frente. Eu não posso nem pensar em perder a monetização desse vídeo porque... Tipo assim, eu tenho meio que um carro pra pagar, né? Não posso ficar sem dinheiro. Minha perna agarrou. Ai, ai, ai. Nossa, moleque. Eu vou quebrar a perna fazendo isso. Bom, então por hora é isso. Vamos deixar o tempo passar. Daqui a pouco eu volto aqui. Algum tempinho depois... Mano, já deve ter, sei lá, umas uma hora e meia que eu tô aqui dentro e tá começando a me dar fome, então... Esse barulho é eu brigando com um pacote de biscoito que eu não tava conseguindo abrir. Deus, que briga pra abrir o pacote de biscoito? Alimentação saudável. Aqui no nosso kit sobrevivência a gente também tem água, né? Que o pessoal aí chama de água. Credo. Tá molhada? Bom, depois disso eu voltei pro WhatsApp e Instagram e ficar vendo vídeo no YouTube e tudo mais até que... Ah, o tédio define o que eu tô sentindo aqui agora. Como vocês podem ver, tá tudo escuro, anoiteceu. Olha lá fora e tá escuro. Tá vendo que lá é a luz do poste? E antes que perguntem o porquê que eu tô com os vidros do carro tudo fechado, tem um motivo que é segredo, mas eu vou contar. Eu fechei os vidros tudo porque lá fora tá frio, tá ligado? E eu tô sem blusa por um motivo que é... Eu esqueci de trazer. Eu sou meio burro. Aí eu tô com tudo fechado que pelo menos aqui dentro tá quente. Bom, eu já tô aqui um tempão e obviamente eu fiquei um grande parte desse tempo com o carro desligado, até porque também eu não quero, sei lá, ferrar com a bateria. Eu nem sei se isso exatamente interfere, mas eu acredito que sim, ficar muito, muito tempo com o carro ligado à toa deve fazer mal pra bateria. Bem, eu acredito que não faça. Só que agora eu vou aproveitar que eu liguei isso aqui de novo e eu vou tentar fazer o que eu tinha falado aqui, ó. Que no caso era testar pra ver se isso aqui também rola vídeo ou se é a sua música. Eu tô aqui com o meu pendrive, que é um pouco diferenciado, que na verdade ele é um adaptador com cartão de memória incluído. Piu, cara doideira. Eu vou abrir aqui. Liga, apareceu isso aqui no painel do carro. Não sei o que que eu faço aqui agora, mas vamos tentar fuçar aqui e ver o que que acontece. Eu sei que tem algum jeito de fazer, tipo, vídeo e filme rodar isso aqui, porque quando eu comprei o carro, quando o cara chegou pra me mostrar, ele tava vendo, tipo, clipe de música aí, tá ligado? E era por pendrive. Eu só não sei como é que faz, qual que é o formato. Eu sou meio burro, talvez. Não tá querendo focar, mas deu erro. É, então eu acho que o único plano que eu tinha de entretenimento, que era assistir um filme, acabou de ir por água abaixo. Ah, que merda. Então só sobra uma coisa. Aqui na minha mochila eu trouxe outras coisas pra me divertir também, como, por exemplo, eu trouxe uno pra eu jogar. Vou até tirar as cartas aqui, ó. Acho que é sete cartas que dividem, então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vamos. Ah, é, eu tô sozinho. É, eu acho que eu vou ter que cancelar o uno. Bom, como vocês podem perceber, a noite tava muito legal. Eu tô no tédio. É, talvez nem tão legal assim, não é mesmo? Já vou até aproveitar pra ver mais ou menos como é que eu vou fazer pra dormir não sei o que que eu não faço. Nossa, mínimo. Era pra eu ter trago um travesseiro, né? O único problema é minhas pernas, que eu vou ter que dormir assim, ó. 9h26. Bom, como já era de se imaginar, tá dando fome de novo. Obviamente, dessa vez, eu não vou fazer aquele mesmo negócio de só ficar comendo coisas que faz mal. Eu trouxe uma alimentação um pouco mais saudável pra mim agora, à noite, pra servir de janta, que, no caso, é biscoito. Hum, que janta nutritiva. Bom, eu terminei aqui agora, e antes que vocês perguntem, tipo, ó, Jorzão, você fica aí comendo esse monte de coisa, biscoito, chogolás, você não liga pra sua higiene não? Você vai ficar com o dente tudo sujo? Não, óbvio que não. Tem coisa que eu esqueço, mas tem coisa que eu lembro, tá ligado? Eu trouxe até aqui a minha escova de dente. Aí é só agora aqui, assim, ó. Bom, depois disso, eu comecei a questionar coisas sobre a vida, e eu entrei em pensamentos como... Será que uma corrida de carro, a milhão mesmo, a mil por hora, entre eu e o Pelé, eu ganhava dele? Até que eu decidi, finalmente, dormir. Bom, mano, eu tô percebendo aqui que não vai ser tão ruim de dormir aqui, até porque isso aqui é um banco de carro, pra quem dormiu no quintal de casa, isso aqui não é nada, tá ligado? Cada vídeo desse que eu faço dormindo num lugar esquisito fora de casa, mais eu valorizo o meu quarto. É pequenininho e tal, mal cabem minhas coisas lá dentro, mas pelo menos é uma cama normal, né? Bom, depois disso, eu acabei dormindo, até que eu não demorei muito pra dormir, e eu nem acordei muito à noite não, só uma vez que eu acordei e me peguei pensando... Mano, o que que eu tô fazendo da minha vida? Aí eu voltei a dormir de novo, e no outro dia... Bom dia, tudo bom? E eu acabei de acordar aqui, são agora... 8h03 da manhã, mas é isso, eu acho que a pior parte já foi, eu não corri agora, que são 8h da manhã, eu tenho que esperar até as 12h da tarde. E tá dando uma vontade no banheiro, não era pra eu ter bebido tanta água ontem não. Eu faço umas coisas sem pensar. Bom, eu vou adiantar aqui agora, até o momento que... Bom, eu acho que agora finalmente tá dando a hora, olha aqui. 1h11. Eu acho que já tá bom também, porque eu estou deveras precisando ir no banheiro. Então eu acho que é isso, vamos lá, esse é um momento muito importante na minha vida. Ai! Nossa, minhas costas tá tudo indo. Bom, mano, então é isso, o vídeo foi esse, não chegou a dar 24h certinho. Mas também, calma aí também, eu dou. É isso, muito obrigado a você que assistiu até aqui. Comente mais lugares que você gostaria que eu passasse uma noite ou passasse 24h. Isso é tudo, muito obrigado pra você que assistiu. Clica no like, vamos tentar pegar dois likes nesse vídeo. Eu duvido que a gente consiga. Valeu, galera, é nóis. Falou, fui. Me segue no Instagram. Obrigado.